Alguém vai? altruíde? é? Sabe o que pasa бесcobre? Na mamá nos hicimos jura como mierda né? Perdimos más tiempo Nos dos aguantamos pero malos Tenemos desculpas Hay que seguir aguantando sin tener pero Yo me corro Dígame Os calculaste salido esa vez? Nada por, hueon! Deben no puedo creerse Algumas patadas se caíram Se roubam, não tem que avançar Se roubam, não tem que acabar com a pelea em casa Não tem que acabar com a pelea em casa Não tem que acabar com a pelea em casa Não tem que acabar com a pelea em casa Não tem que acabar com a pelea em casa Não tem que acabar com a pelea em casa Não tem que acabar com a pelea em casa